O Parque da Pedreira amanheceu assim, com o risco de um gigantesco deslizamento de terra na encosta do lago. A faixa de terra da encosta está encharcada, resultado dos quase 300 milímetros de chuvas que caíram em menos de 72 horas no município. Toneladas de terra naquela encosta, agravada pela situação dos eucaliptos de grande porte. Bem, tudo aquilo pode vir abaixo a qualquer momento. Os trabalhadores da prefeitura não vão subir agora para tirar os eucaliptos, porque seria se colocar em risco desnecessariamente. A encosta vai vir abaixo a qualquer momento, mas não há risco de prejudicar as pessoas, porque é uma área inacessível aqui do parque. Depois que a encosta vir abaixo, os trabalhadores da prefeitura vão providenciar a limpeza. Já foi avisado, já avisei o Matheus do meio ambiente, então eles falaram que já vão vir aqui para cima dar uma passada, para ver como que vai ficar, tirar as árvores que estão ali penduradas, alguma coisa assim que fique no corre para não trancar, porque não tem o que fazer, é obra da natureza, tem que aguardar descer o resto do barranco. Alguns eucaliptos já cederam e é perceptível que a terra continua se deslocando e vai caindo pouco a pouco. Na linha que divide a camada de solo da rocha, se percebe ainda muita água descendo, o que vai facilitar o iminente deslizamento de toneladas de terra e dos grandes eucaliptos existentes na encosta. A preocupação da administradora do parque, Ana Alice dos Santos, é que a terra em Túlio, que vai descer, bloqueia o canal de saída da água do lago, provocando a elevação do nível, que vai invadir a área do palco e do parque. A única preocupação é só que tranque, onde desce o lago, tem um corre para o lado que emenda no outro, a preocupação é só que acabe trancando o lago, para não transbordar mais do que já transbordou.